O Alerja Entrevista está de volta e eu converso com a deputada estadual Dani Balbi, a primeira parlamentar transexual do Parlamento Fluminense. Deputada, entre os seus principais projetos de lei já apresentados, tal que estabelece reserva de vagas para a população transexual e travestis em universidades e institutos estaduais. Como é essa realidade hoje aqui no Estado do Rio? Muito importante você tocar nesse ponto. A realidade das pessoas transexuais e travestis aqui no Estado do Rio é uma realidade de extrema vulnerabilidade, fruto desses processos de marginalização com sentidos operados pelo Estado, com as suas dificuldades de enfrentar o debate do acolhimento, da promoção da diversidade, que para nós é muito importante. Então, os jovens LGBTQIA+, especificamente pessoas transexuais e travestis, sofrem por conta do abandono familiar, muitas vezes os lares não estão preparados para debater, acolher e acabam sendo uma das molas propulsoras do afastamento dessas crianças, desses jovens do ambiente familiar, que vai impactar a continuidade dos seus estudos, ajuda inclusive a acelerar o processo de evasão, porque além de a família não apoiar, a escola também tem protocolos muito rígidos, rigorosos e bastante consolidados de expulsão dessas e desses jovens com essa expressão de gênero que a gente chama de não aderente, sejam trans, travestis, não binários, enfim. Então, o que a gente observa é que os agentes escolares não estão preparados, eles muitas vezes cerceiam e oprimem esses jovens, os profissionais de educação que atuam no chão da sala de aula também não estão preparados, então muitas vezes os agentes promotores, quando não, negligentes em relação a casos de transfobia, de lesbofobia, de, enfim, homofobia, e a partir daí a realidade que se apresenta é que 73% de pessoas transexuais e travestis em idade regular de formação evadiram da escola, né, por conta desse ambiente extremamente LGBTI fóbico estimulado, e estimulado, muitas vezes pelos agentes da educação básica e, de certa maneira, negligenciado pelo poder público. A partir daí que a gente observa que o mercado de trabalho formal ainda tem muita resistência de acolher pessoas transexuais e travestis, principalmente para os postos de trabalho que necessitem uma relação direta com o público, que são, inclusive, os postos de trabalho menos remunerado e encontram a demanda de pessoas que têm uma formação acadêmica, escolar relativamente baixa, então, pessoas transexuais e travestis não conseguem disputar e nem se inserir nas vagas no mercado do trabalho para as quais, em tese, entre todas as áreas, já estariam aptas a disputar. Resultado disso é uma situação maior ainda de miserabilidade, né, de constituição maciça de população de rua, LGBTQIA+, e falo especificamente de pessoas transexuais e travestis, e o mercado da prostituição de forma compulsória. Então, é importante que nós avancemos na implementação de algum modelo de ação afirmativa e entendemos que as reservas de vagas no âmbito das universidades públicas, respeitando aí o percentual de pessoas transexuais e travestis, assim, auto-identificadas no estado do Rio de Janeiro, seja uma realidade na UERJ, na UENF, para que nós possamos estimular, inclusive, a continuidade dessas pessoas no sistema básico de ensino. Também é importante que, no que se refere ao subsequente, foi uma outra lei de minha autoria, ou subsequente oferecido pela FAETEC, para a formação nas carreiras técnicas, também haja um modelo de ação afirmativa semelhante, né, que também estimula a continuidade dessas pessoas transexuais e travestis no circuito de formação acadêmica. E é claro que isso deve vir acompanhado de uma série de medidas de assistência estudantil, como a oferta de bolsa. E nosso mandato também tem articulado muito com o setor produtivo, para construir programas de primeiro emprego, né, de algum tipo de reserva de vagas ou de contrapartida, seja pela afirmação de prêmio em respeito à diversidade, enfim. A gente tem feito essas diligências, né, tivemos agora uma conversa com a Firjan, que foi muito positiva, no sentido de apresentar proposições e parcerias que possam ser celebradas entre o poder público, o poder legislativo e a iniciativa privada, para também, como estímulo e aí, no caso, como reversão concreta da situação de vulnerabilidade de pessoas transexuais e travestis. Então, eu tenho muito orgulho dessas proposições. A senhora é presidente da Comissão de Trabalho, Legislação e Seguridade, Comissão de Economia, Indústria e Comércio, e também é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia e suplente na Comissão de Combate às Discriminações. Como tem sido a senhora se desdobrar para todas essas comissões, esses trabalhos todos? É, o primeiro ano de mandato é sempre um ano de muita aprendizagem, né, é, mas muito bom. Eu acho que a gente tem, obviamente, trabalhado demais, a equipe está de parabéns, eu falo isso não porque a equipe está aqui na minha sala, mas isso é uma realidade, né, uma mandatária incapaz de exercer o mandato. Acho que, inclusive, fica uma reflexão para a gente amadurecer a necessidade de mandatos coletivos mais plurais, mais horizontalizados, e a gente está aprendendo, né, quer dizer, parte grande do nosso gabinete não tinha tido essa experiência legislativa, pelo menos não direta, e isso no entusiasmo, na excitação da primeira chamada para a composição de todos os espaços, nós colocamos os nossos nomes em tudo aquilo que nos interessava, estamos tendo uma realidade do trabalho bastante exaustiva, mas muito estimulante. Primeiro porque, como eu disse, por conta da minha formação comunista, né, que se esforce em compreender em profundidade e com a densidade necessária a realidade estruturante em que nós nos inserimos, eu tenho absoluta convicção que não há e não pode haver superação das desigualdades e das vulnerabilidades de segmentos historicamente marginalizados, falo de segmentos que muitas vezes compõem o maior percentual populacional, como pessoas negras, sem que a gente pense desenvolvimento, economia, sem que a gente pense mercado, o mercado do trabalho formal e as mudanças na morfologia desse mercado do trabalho, enfim, existe uma relação íntima, eu repito aqui, entre o combate às opressões e as reformas ou revoluções necessárias na estrutura do Estado, especialmente do Estado brasileiro, que é um Estado assente em duas questões que não podem nunca sair do nosso horizonte, que é a misoginia estruturante, por conta da afirmação do poder pátrio, do poder patriarcal e o racismo por conta da formação de um mercado de valores, seja de trabalho, seja de bens e serviços, lastreado por quase quatro séculos num processo de escravização de pessoas negras. Então, quando a gente entrou em ciência e tecnologia para debater inovação, para debater o fortalecimento das universidades, para debater a valorização ou a majoração de valor das pessoas em situação de vulnerabilidade e da classe trabalhadora, a gente entrou com esse entusiasmo. Quando a gente entra na comissão de indústria e comércio, a gente entra da mesma forma, querendo pensar desenvolvimento e autonomia econômica do Estado do Rio de Janeiro com o protagonismo da classe trabalhadora, que gera demanda, e a classe trabalhadora, que recebe os menores salários, que são esses segmentos marginalizados, que precisam ser valorizados para que a gente possa conjuntamente ter um processo de avanço das forças produtivas. E da mesma forma, a comissão de trabalho, como eu disse, mudança na morfologia, da dispersão de valor no mercado de trabalho formal, a gente precisa debater com seriedade como é que essa demanda, demanda das mulheres negras, que são a rima de família e hoje ocupam a base da pirâmide social, demanda desses segmentos que sequer estão inseridos com mais estabilidade no mercado de bens e consumos, porque não estão inseridos no mercado de trabalho, como população LGBTQIA+, enfim, precisam também ser um motor para o desenvolvimento econômico social do Estado do Rio de Janeiro, atraindo oferta e estabelecendo base para que a gente possa superar de forma conjunta e correlacionada essa situação de precarização desses segmentos historicamente marginalizados e ao mesmo tempo de instabilidade econômica por conta da baixa arrecadação. Isso aí. Aí se eu falar bastante, eu vou demonstrar o meu entusiasmo, mas eu acho que é isso, não dá para discutir os temas sérios e urgentes sem pensar que tão sérios e urgentes quanto são as demandas de segmentos historicamente marginalizados e há caminho. Eu vejo que a senhora conquistou o respeito de muitos deputados aqui da LERJ, né? Ao que a senhora atribui essa boa relação com os outros parlamentares? Eu acho que eu sou também muito respeitadora, em primeiro lugar, de fato, né? É claro que há deputados com quem a gente tem divergências profundas em relação a alguns temas. Temas como mercado de trabalho formal, como segurança pública principalmente, temas em relação à própria acolhida da diversidade, enfrentamento a todas as formas de opressão. Mas eu procuro debater, acho que eu procuro ser cordial com todos os meus colegas, são pessoas com as quais eu conviverei por quatro anos e que na política, se está mandatária ou não, eu encontrarei porque a política faz parte do meu cotidiano e fará sempre. Depois, porque eu tenho a compreensão de que a minha oposição em relação aos projetos e, às vezes, os embates são devidos à diversidade ou divergência de orientação ideológica, mas não são endereçados à pessoalidade de nenhuma e nenhum deputado. Acho que isso nos credenciou, além de, como eu disse, ter a certeza de que sendo uma mulher negra, pobre, periférica, como sempre fui e como sempre foi realidade, eu preciso ter mais tempo dispensado para refinar, aperfeiçoar, sofisticar a minha atuação legislativa. Não só porque eu entendo que há uma predisposição em estigmatizar a nossa mandata, como também os temas que eu trato, sendo a primeira mulher transexual e uma mulher negra, são muito importantes e demandam de mim uma responsabilidade, uma seriedade que me colocam, enfim, acho que numa rota de tentar fazer com que essas nossas proposições se tornem realidade, por conta do desafio e da responsabilidade que o desafio de ser a primeira me impõe. A senhora declarou que a alerja é a casa do povo e, por isso mesmo, precisa ser democrática, enfim, com uma participação popular intensa, né? De que forma isso pode se dar na prática? Eu acho que as galerias precisam ser mais ocupadas e acredito que todo parlamentar precisa ter uma relação íntima com os movimentos sociais, com as bases, com as pessoas. Não há proposição que seja justa sem que ela tenha partido do amadurecimento coletivo. Então, a construção da proposição precisa ser coletiva também. E o avanço da proposição na casa, do plenário para as comissões e das comissões para o plenário, também precisa ser acompanhada desse empenho dos movimentos sociais em vê-la prosperar. Uma vez que os movimentos sociais se reconhecem naquela proposição porque no período de construção já participaram ativamente do seu processo de elaboração, o acompanhamento também vai se tornar de certa maneira mais natural e esse acompanhamento virá também com a participação ativa deles nos momentos necessários. Acho que é isso, o mandato é um mandato que está a serviço e a gente não pode fugir disso sem querer ser demagógica, é da população. O mandato só existe porque ele é vontade, expressão da vontade coletiva. E a vontade coletiva geralmente se organiza nos coletivos. Então, o mandato só tem razão de ser se ele é intimamente correlacionado, fortemente demandado e o espaço de escuta ativa dos movimentos sociais. Se não, é mandato perdi, perdi, é função de se descaracterizar e acabar não sendo aquilo que deveria ser, que é a expressão do povo ou das parcelas da população que reconhecem aquele mandato como vocalização, instrumento para vocalização das suas demandas mais urgentes e sentidas. Antes de encerrar, deputada, eu gostaria que a senhora dissesse como as pessoas podem procurá-la aqui na Alerje. Eu estou no gabinete 1002, então é sempre um prazer receber os movimentos sociais, os coletivos. Se eu não estiver aqui, eventualmente, em agenda externa, como eu tenho feito muito, a nossa equipe é incrível, preparada para acolher, para receber, com sensibilidade, com conhecimento de diversas áreas da administração pública. E, além disso, nós temos o nosso e-mail institucional, que é o danibalbe.alerje.rj.gov.br, se eu não me engano. Também recebe, enfim, solicitações, propostas, pedidos de auxílio, de todas as formas, e nós sempre respondemos de pronto. Tem também o telefone da comissão de trabalho, que eu não sei, mas está nas nossas, não sei de cor, mas está nas nossas redes sociais. Minha rede social é o daniele.balbe, no Instagram, e vocês podem me procurar no Twitter, em todas as redes sociais, apresentando demandas. A nossa equipe de comunicação é muito ágil para receber, acolher e encaminhar essas demandas. Está ótimo. Deputada Dani Balbe, eu agradeço a sua participação aqui no Alerje Entrevista. Um beijo para todas e todos que nos acompanharam. O Alerje Entrevista chegou ao fim e você pode acompanhar a nossa programação pelo site da TV Alerje e por nossas redes sociais. Até o próximo programa. TV Alerje, o canal do povo.